E não passou nem uma semana da morte do ator Matthew Perry e mais um ator americano morreu. O correspondente Vandrei Pereira tem mais informações. Pois é, dessa vez foi o Tyler Christopher, ator famoso por atuar em novelas aqui nos Estados Unidos. O ator tinha 50 anos e ele morreu depois de ter uma parada cardíaca dentro do apartamento onde ele morava na cidade de San Diego, na Califórnia. A morte dele foi comunicada por um outro ator, um colega, que também contracenou com ele em algumas novelas. Olha, por muitos anos o Tyler Christopher sofreu com o uso de medicamentos controlados e também sofria com o uso de álcool. Problema de saúde muito semelhante, né? Vivido pelo Matthew Perry, do seriado Friends, que a gente noticiou morreu também há poucos dias. Muito triste.